As Assembleias de Voto abriram hoje na Geórgia às 8 horas locais para as eleições legislativas num ambiente de alta tensão política, após uma campanha marcada por forte violência verbal e divulgação de matérias comprometedoras. A importância deste escrutínio reside no facto de poder vir a ser uma espécie de ponto para o Presidente Sacasvili continuar à frente dos destinos do país. Emendas na Constituição prevêem que o Presidente eleito em 2013 passe a ter menos poderes que o atual. Em caso de vitória do seu partido, Sacasvili poderá continuar à frente dos destinos do país. No escrutínio participam duas coligações eleitorais e 14 partidos, mas todas as atenções estão concentradas no Movimento Nacional Unido do Presidente Sacasvili e o Sonho Georgiano, coligação dirigida pelo multimilionário Bidzina Ivanejvili e Kaka Kaladze, antigo jogador do Milan. Cerca de 3,6 milhões de eleitores são chamados às urnas para eleger 150 deputados. 77 serão eleitos em círculos maioritários e 73 serão escolhidos em círculos uninominais.